Estamos nesse lugar de Pai Adorado no nome do Senhor Se você veio a este lugar a adorar ao Senhor Por você estar no lugar propício Pra Deus realizar um milagre na tua vida Eu não sei qual é a forma que você chegou aqui nesse lugar Mas de uma coisa eu tenho certeza que você não vai voltar pra casa da mesma forma que você Quem chegou no Brasil vai sair transbordando Mas Gabriel, eu não sei o que tá acontecendo lá em casa Não se preocupa Porque o Deus que tá aqui é o Deus que vai lá resolver atrás O que adianta ter as mãos e não poder tocar O que adianta ter ouvidos e não estudar O que adianta ter o corpo e não se movimentar Mas o que adianta ter o corpo e não estudar Mas o que adianta ter os olhos e não estudar O que adianta ter o corpo e não estudar O que adianta ter o corpo e não estudar O que adianta ter o corpo e não estudar O que adianta ter o corpo e não estudar O que adianta ter o corpo e não estudar E tudo que adianta ter o corpo e não estudar O que adianta ter o corpo e não estudar O que adianta ter o corpo e não estudar O que adianta ter o corpo e não estudar O que adianta ter o corpo e não estudar O Senhor é o seu nome de Deus Mas por um corpo em cara Mas se você não deixará o meu Deus no abrigo Deixará o meu Deus Se movimenta o seu amor É a vida no ar Encontre os seus sonhos É pra te escutar É pra te escutar É pra te escutar É pra te escutar É pra te te levar a chumar É pra te levar a chumar Mas se você não deixará o meu Deus no abrigo Se me derrelar E ele te ama o meu Deus Encontre os seus sonhos Se você não deixará o meu Deus no abrigo Se você não deixará o meu Deus no abrigo Tem soma aí, tem soma aí, tem soma aqui Tem soma o meu Deus no abrigo E ele tá aqui É glória, é glória Recebe, é glória Moço de glória, moço de glória É glória, é glória, é glória É glória, é glória Você não deixaá o meu Deus no abrigo E ele te ama o meu Deus no abrigo E ele te ama o meu Deus no abrigo E ele te ama o meu Deus no abrigo A enfermidade já começou a ser espelhida Mas Gabriel, eu não tô vendo Vai pela fé, porque quando você chegar em casa Você vai voltar pra casa curado Ele caiu que ele manda na súria Mas minha esposa ainda não veio Se prepara pra dar o testemunho Que na honra do Deus encontre o Deus E outro, e outro, e outro, e outro E outro, e outro E ele está aqui, e ele está E um assunto E um assunto O que você acha ainda甚麼? Do que você aqui? E um assunto Eu tenho a sua bichinha, mas sei que ele mora no novo, é a memória! Pelo menos! Pera aí, vamos! Que só o teu... Que só o teu... Você pode demorar um novo outro... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.